Agora é o seguinte, um assunto sério, um assunto que muitas pessoas acham que estão fazendo certo quando vão pra praia ou pra piscina, mas muitas vezes não estão. E quando a gente fala de insolação, realmente tem que ficar bem atento pra não ter um problema aí mais grave. E ela já está aqui com a gente, a nossa dermatologista, a doutora Renata Castilho. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, cara. Agora é isso mesmo, você tinha até falado no começo do programa. Tem que tomar cuidado, porque pode ser que vire um problema grave. Exatamente. Então hoje a gente sabe que janeiro é um mês bem preocupante, porque as pessoas ficam ali o dia todo na praia e acabam tendo casos de insolação mesmo. Então muitas vezes elas não percebem e começam a passar mal ao longo do dia e aí acabam tendo esses casos mais graves de insolação. Então os sintomas começam ali com um pouquinho de confusão, um pouquinho de náusea, aquela sensação de mal-estar. E às vezes a pessoa não associa ao sol. Às vezes acha que comeu alguma coisa que fez mal. Exatamente. Alimentação, até porque está fora de casa, já está comendo uma coisa diferente. Então os primeiros sintomas as pessoas não associam e continuam tomando sol ao longo do dia. E aí quando vai ver já teve um caso de hipertermia, o corpo não consegue resfriar mais. E aí são casos muito graves e precisa de tratamento médico. Então vamos lá então. Para entender um pouquinho como que isso acontece na nossa pele. A gente tem ali os raios UVA, UVB, certo? Isso, exatamente. Então assim, a radiação, muitas vezes a gente pensa que a gente não está tão exposto. Então aqueles dias nublados e tudo mais, a gente pensa, ah, hoje não tem tanta radiação. Isso na verdade é um mito, né? Porque a gente tem os dois tipos de radiação. Na verdade a gente fala até em radiação ultravioleta C, mas essa a camada consegue absorver. Mas o que chega até nós é radiação ultravioleta A e ultravioleta B. A radiação ultravioleta B é responsável pela queimadura mesmo. É aqueles dias de sol ardente ali, que você sente a pele vermelha, né? E a radiação ultravioleta A é aquela constante. Tem até uma fotinho para a gente ver, né? Eu pedi para colocar para demonstrar o seguinte, o que que acontece? Acho que aqui está falando um pouquinho das duas radiações. A radiação ultravioleta A, embora ela seja um pouco mais branda, ela não tem, ela não é refletida quando a gente coloca, por exemplo, o vidro do carro ou quando a gente coloca uma roupa. Então ela não tem essa reflexão, diferente da ultravioleta B. Por isso que quando a gente está num avião, por exemplo, a gente está tão exposto, né? Porque a radiação ultravioleta A, ela passa diretamente. Olha! Tanto pelo vidro do carro e tudo mais. Então a radiação ultravioleta A, ela é constante. Quando a gente fala em radiação ultravioleta A, é importante entender que ela é responsável também pelo envelhecimento da pele. Então eu falo para os pacientes, lembra de aging, né? Porque é aquela radiação constante. Então uma pessoa que toma sol sem se bronzear, sem ficar muito bronzeado, mas ela vai ter esse envelhecimento cutâneo por conta da radiação ultravioleta A. E a radiação aqui, ó, acho que aqui dá para mostrar bem. Então a ultravioleta A, ela chega até as camadas mais profundas da pele, né? Então ela chega até na derme profunda, que é aquela radiação que a gente pensa que é tranquilinha, que é a mais branda que a gente não enxerga. Que nos dias nublados a gente acha que não vai fazer nada, mas faz, né? Exatamente. Então essa é a radiação ultravioleta A. E a radiação ultravioleta B é aquela radiação que faz as queimaduras intensas, porém ela tem uma absorção mais superficial. Então ela chega na camada dérmica mais superficial. A ultravioleta B a gente consegue bloquear através, por exemplo, de um vidro de carro, alguma coisa assim. A ultravioleta A não tem o que fazer. A gente está exposto a ela de acordo com a incidência do sol mesmo. Bom, então vamos lá. Eu fui para a praia. O que eu preciso fazer? E depois eu quero que você me diga como eu consigo identificar que eu estou com insolação. Perfeito. Então assim, a primeira coisa, acho que todo mundo já está cansado de saber sobre o filtro solar, mas eu quis trazer hoje alguns tipos de proteção solar para que a pessoa se identifique com um tipo ali. E porque confunde também. Eu ouvi dizer que tem proteção solar, que às vezes é só UVB, não tem UVA, ou todas as proteções. Mas no caso desses protetores que a gente encontra no mercado, tem as duas proteções. Sim, tem alguns protetores que tem só proteção UVB. Sempre que está escrito amplo espectro, ela já tem proteção contra as duas e às vezes ela já tem no rótulo o VA e o UVB. Hoje a gente tem proteção solar para todos os gostos. Então eu quis mostrar aqui, por exemplo, esse protetor solar aqui, ele é um protetor solar corporal. Então, está vendo? Ele é bifásico e a gente consegue aplicar ele em formato de spray. Que diferente. Vou espirrar aqui para vocês. Nossa, deve ser bem fácil de espalhar. Por exemplo, no braço você dá duas borrifadas, três borrifadas e consegue espalhar no braço inteiro. Certo. Então é um protetor para quem gosta de praticidade. E tem as duas proteções. Tem as duas proteções. Esse daqui é um dos meus favoritos também, corporal e pela facilidade. Eu vou colocar aqui no papel, mas também vou colocar na pele. Está vendo que a textura dele é uma textura gel. Não sei se a câmera consegue pegar. Então a espalhabilidade dele é muito fácil. Nossa, parece até gostoso. E aí você acaba de passar e ele já está com o sensorial sequinho. Então, inclusive, esse daqui também é uma dica para o dia a dia, que a gente acaba não usando no colo e corpo, porque mancha ou porque fica melado. Esse aqui não mela. Acho que o meu maior problema é sentir que está melado. Exato. Aquela sensação de protetor. Esse aqui é uma sensação de nada. Então dá para usar também. Aí trouxe outras opções. Então, opções em bastão. Esse aqui é até um protetor solar infantil. Mas eu achei muito interessante trazer, porque olha a praticidade desse protetor. Esse é para passar no rosto? Esse é de rosto. Ele é transparente, você aplica. E ele tem uma textura bem sedosa. E o infantil pode ser usado no adulto? Pode também. Não tem problema. Na verdade, o contrário a gente não indica muito por conta das reações alérgicas, mas o infantil geralmente vai ser mais físico. Então ele pode ser usado. Inclusive isso aqui para a área dos olhos. Por ser bem hidratante. E lábio é uma ótima opção também. Gostei. Então isso aqui é muito legal para reaplicar. Esse daqui também é uma opção de protetor solar em bastão. Só que esse daqui já é uma opção com cor. Esse aqui eu vou passar um pouquinho na pele. Para quem tem manchas, melasma. Para quem tem mancha, melasma. Eu sempre recomendo, não sei se dá para pegar, a dupla proteção. Deixa eu passar um pouquinho aqui no papel, que dá para ver que ele tem uma corzinha de base. É. Né? O que seria essa dupla proteção? Seria passar um branquinho e um com cor por cima. Aí tem muita gente que pergunta, mas por que então não usar só o com cor, né? A gente até poderia fazer isso. Mas a gente acaba não utilizando a quantidade correta de protetor solar. Então hoje eu também vou mostrar aqui para vocês qual é a quantidade correta que a gente deve utilizar no rosto, por exemplo, e depois no corporal. Aqueles protetores, enfim, mais comuns da gente encontrar no mercado, porque tem a linha que é mais cara, que são aqueles produtos importados, enfim. E a linha que é mais barata, que é aquele comum que a gente vê em perfumaria, em farmácia. Sim. Por conta do preço, quando eu pego um mais barato, quer dizer que ele não vai funcionar? A gente precisa tomar cuidado ou não? De maneira alguma, Ká. Isso é uma coisa muito legal, inclusive, para falar aqui, porque assim, todo protetor solar, ele cumpre sua função, né? Então para ele sair da indústria como protetor solar, ele passou por uma série de testes, ele teve um controle rigoroso, então ele vai proteger do sol. Vai proteger da mesma forma. O que vai mudar é a cosmética, então alguns são mais levinhos, outros são mais oleosos, mais ferosos. O cheiro, às vezes, né, que incomoda. Exatamente. Alguns dão um pouquinho de cravo, né, fica um pouquinho mais esbranquiçado, então isso, como a gente está mostrando aqui, tem a variação. Mas em relação a proteger do sol, que é o que ele tem que fazer, todos protegem. Vou colocar uma perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Marisa, que lindo o seu cajouinho, dois lindos, adorei a foto. Pode usar protetor solar para o corpo no rosto? Então eu vou deixar essa pergunta no ar, vou dar um recadinho e já volto para você responder. Combinado? Está gostosa demais. Bom, a gente deixou uma perguntinha no ar, vamos colocar de novo só para relembrar. Da Marisa, pode usar protetor solar para o corpo no rosto? Eu também quero saber. Voltamos, o assunto é insolação. E aqui, durante o intervalo, a doutora me deu duas dicas que eu achei muito interessante. Primeiro, é que durante a exposição ao sol, você pode ir hidratando e resfriando a pele, não é isso? Exatamente, gente. Então assim, eu trouxe essa dica para vocês, porque é uma das formas da gente conseguir fazer o resfriamento ali do nosso corpo durante o período que a gente está exposto ao sol. Muitas pessoas pensam, ah, mas se eu jogar um pouquinho de água, seja ela uma bruma dermatológica, uma água termal, ou mesmo um potinho, um borrifador. Com água. Com água. Serve para misturar. Geladinha, pode ser. Geladinha, de preferência, né? Para refrescar. Mas não vai tirar o protetor solar? Então eu trouxe para mostrar para vocês que não, ó. Então, por exemplo, quando a gente passa um protetor solar um pouquinho mais espesso, né? Uma quantidade maior. Uma quantidade maior, né? A gente pode sim aplicar a água termal, ó, e ele não vai escorrer, né? Então ele não escorre, deixa absorvendo e vai aplicando isso no período que você está ali, para você ir ajudando a resfriar o corpo. Muito bom. Vamos responder aquela perguntinha que ficou no ar. Pode usar protetor solar para o corpo no rosto? Pode. Então, na verdade, isso vai de encontro ao que a gente conversou, né? Qual que é a diferença do protetor solar do rosto e para o corpo? Geralmente, a pele do nosso rosto tem características diferentes, né? Então, às vezes, é um pouco mais oleosa, né? Ou a gente não quer um protetor tão grosso, tão branquinho. Então, em relação à cosmética, ele é um protetor mais apropriado. Mas em relação à protetor solar, com certeza, né? A proteção que ele vai fazer contra o sol é a mesma. Então, está ali com o protetor, né? Com o vidrão de protetor, com certeza pode aplicar no rosto. Não tem problema. Não tem problema. A única diferença é em relação à cosmética, a essas características, né? Mas ele vai proteger da mesma forma. Da mesma forma. Muito bem. Tem várias perguntinhas do público chegando. Vou tentar responder bastante aqui, ó. Vamos lá. A segunda, né? Da Valentina. Beijo. Ai, que linda, gente. O que fazer para amenizar os sintomas da insolação? Então, a primeira coisa é identificar, né? E assim, quando você identificou que está ali com um pouquinho de tontura, um pouquinho de náusea, é já sair do sol. E esses recursos que a gente tem aqui. Então, primeira coisa, o resfriamento da pele é fundamental. Então, eu trouxe aqui de diquinha para vocês. Água termal, água dermatológica ou mesmo borrifador. Hidratação. Então, gestão de líquido é muito importante porque a pessoa perde ali o controle. Ambientes úmidos, então, praia, a perda de calor fica mais prejudicada, né? Então, isso também é fundamental. Então, tomar muito líquido, não se expor nos horários de maior incidência. Então, a gente sabe que do meio-dia às quatro, o ideal é não estar na praia, né? Se estiver, utilizar todos os recursos que a gente tem. Boné, chapéu, óculos de sol, roupas com proteção, UVA, UVB e ir resfriando a pele o tempo todo. Esses são os recursos que a gente tem para tentar evitar a insolação. Mais perguntinha? Quem mandou foi a Mari. Mari, um beijo pra você. A partir de que sintoma é considerado insolação? Como é que a gente consegue, eu vou até colocar mais uma pergunta, né? Como é que a gente consegue identificar realmente? Perfeito. O diagnóstico é clínico, né? Então, a gente sabe pela história, o paciente chegou ali com sintomas, náusea, taquicardia, que é aquele pulso mais acelerado. Com o histórico de que passou o dia na praia, muitas vezes ele não teve formação de bolha, né? As pessoas confundem, muita gente associa que pra ter insolação tem que ter tido bolha. Tem que queimar a pele, não. Na verdade, a insolação é esse aumento da temperatura, é essa hipertermia que a pessoa não conseguiu resfriar o corpo. Então, a gente já identifica, né? E aí, claro, vai ter dos casos mais brandos até casos de distúrbios hidroeletrolíticos, que a gente muitas vezes precisa internar o paciente pra tentar fazer essa reposição e tentar estabilizar o paciente. O ideal é procurar o médico o quanto antes. Mais pergunta. Beijo, Ju. Eu gostaria de saber sobre a relação da vitamina D e o sol no nosso organismo. É ele que produz? Perfeito. Então, muita gente pergunta isso, né? Na verdade, a gente tem um precursor da vitamina D na pele, que é sim ativado pelo sol. Então, muitas pessoas falam, ah, mas se eu não tomar sol, eu não vou ter vitamina D. Então, a gente precisa entender que a gente tem que tomar sol com muito cuidado, né? E se tiver uma deficiência de vitamina D, a gente prefere suplementar do que tentar suprir isso com a exposição solar. Então, é verdade que a gente tem um precursor que muitas vezes é ativado pelo sol, né? Mas a gente tem outras formas hoje de suplementar. Então, por comprimidos ou vinho injetável. Então, o equilíbrio aí é fundamental. E depende do horário, você consegue ficar um pouquinho exposto ali, mas com cuidado. E quanto tempo, mais ou menos, eu consigo? Exatamente. Não precisa passar de 15 minutos, você já consegue um pouquinho de vitamina D. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutinhos. É pouquinho. Já é suficiente. E não precisa... As pessoas também pensam que tem que ficar vermelho, porque ele é ativado pela radiação ultravioleta B. Não precisa. Não precisa. Então, um pouquinho de sol por dia já é suficiente. Bora colocar uma perguntinha? Mais uma. É a Luciana que mandou. De quanto em quanto tempo devo repor o protetor? Boa pergunta. Ótimo, Lu. Então, assim, o ideal é no máximo 3 horas sem reaplicar o protetor. Claro que se a gente tiver, por exemplo, entrado no mar ou com excesso, né? Com uma sudorese excessiva, a gente vai ter que reaplicar antes. Mas na praia, deu 3 horas, o ideal é reaplicar. A gente estava até falando aqui sobre o fator de proteção, né? A diferença entre eles. Quando você passa, por exemplo, o fator de proteção 90, 80, você pode ficar um pouquinho mais. Tá. Mas um fator de proteção de 30, 40, no máximo ali 3 horas, o ideal é reaplicar. Você falou que é mostrar a quantidade que a gente tem que aplicar. Vamos lá. Dá pra mostrar? Dá. Isso é muito legal, porque é uma dúvida muito frequente das pessoas, né? Quanto que a gente tem que aplicar pra, de fato, estar protegido? Uma colher de sopa ou dois gramas por centímetro cúbico. Como a gente não consegue fazer isso, a regrinha dos três dedos é ótima. Então, gente, ó, três dedinhos aqui, ó. Essa quantidade é suficiente pra gente passar no rosto e no pescoço. Ah. Né? Então... Aí já dá pra ter uma ideia. Dá pra ter uma ideia da quantidade de protetor. Menos do que isso, ele não tá entregando o fator de proteção que tá escrito aqui no frasco. Então, por isso que a gente tem que passar esses três dedinhos ou, se for passar um pouquinho menos, fazer a dupla proteção com o branquinho e o protetor com cor. Perfeito. Dá tempo de responder mais uma, Cláudia, né? Ixi, tem um minuto só, vai ter que correr. Vamos lá. Posso... Passo o protetor solar, fator 50. E mesmo assim, fico muito queimada. Como posso fazer para não queimar tanto? Oi, Thaís. Pode ser que, de fato, você não esteja reaplicando ou que a quantidade que você aplicou não seja suficiente. Então, tem que passar e fazer realmente aquele filme ali na pele. Aplicar em toda a região e reaplicar no máximo a cada três horas. Muito maravilhoso. Então, se cuidem, gente. Vamos para a praia, a piscina, mas cuida direitinho, toma bastante água, tá? Com essas dicas, então, vai dar tudo certo. Doutora, muito obrigada. Imagina. Você pode seguir a doutora Renata Castilho, que é dermatologista no arroba drarenata.castilho. Arroba drarenata.castilho. Ótimo ano para você, viu? Para você também. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.